A Assembleia Legislativa de Santa Catarina recebeu um dos mais de 60 tótens do projeto Pesca com Botos, em homenagem ao Dia Estadual da Preservação do Boto Pescador, celebrado no dia 25 de maio. Os tótens possuem um QR Code que direciona o site oficial pescacombotos.art.br, no qual é possível encontrar fotos e vídeos da pesca artesanal em conjunto com os botos. No site há também um canal de denúncias contra práticas de risco ao animal, como explica o coordenador do projeto, Wellington Martins. Manobra feita com jet ski, colocando em risco a vida do boto. Essa denúncia é encaminhada direto à Capitania dos Portos de Laguna. Por exemplo, pesca ilegal, essa denúncia tem que ser encaminhada diretamente à Polícia Militar Ambiental. Animais mortos e feridos. Existe o programa de monitoramento de praias que socorre esses animais. Então, todos os links estão indexados. A denúncia pode ser feita de forma anônima. O site recebe uma cópia e fica arquivado. Porque se denúncias são apresentadas e não são apuradas, fiscalizadas e haja uma punição, nós temos que partir depois para uma esfera maior. Instituída desde janeiro de 2017, a data comemorativa é decorrente da Lei 17084, de autoria do deputado José Milton Schaefer. Ele é uma marca cultural e turística, mais ainda de uma parceria do boto com os pescadores, o que cria toda uma história e uma semântica muito especial. Por isso, nós criamos aí uma data para que isso possa ser relembrado, com o objetivo de conscientizar a sociedade para a preservação do boto. Isso vem ocorrendo com muita competência na cidade de Laguna, mas mais do que isso, também divulgar isso para o resto do mundo. São poucas partes do mundo que têm esse boto e essa relação que ele tem com os pescadores. Obrigado. 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 Obrigado.